Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta aqui em LocalCycle. É isso aí, o feedback tem sido muito positivo, muito obrigado a todos vocês que tem acompanhado esta série aqui do canal, alguns falando que o jogo é muito de criança e tudo mais, mas eu estou me divertindo e vamos aí até o final, que não promete ser muito longo não galera. Então, acredito aí que alguns, pelo menos aí mais uns oito vídeos, talvez a gente termina. Então vamos lá, dois traços, três, bora! Então, deixe seus olhos secos, como dizem. Deixem-me aí, ou para aí, qualquer lugar me dá igual, só suéltame! Obrigado por ter minha volta, Pablo. É muito apreciado. Parece que nosso guest misterio chegou. Encontre o último milímetro da sua vida! Oh meu Deus, que porcaria é essa, véi! Nossa, mudou. Uh! Oh meu Deus! Toma! Uh, maluco! Nossa, o Pablito, eu vou te falar. Sensacional. Opa, tchau. Opa, tchau. Opa, tchau. Mais um! Irritado não, maluco. Bora, né, cara? Nossa, mãe! Uh! Ai! Não acerta o Pablo! Deve ser um dos seus protocolos, é que não é? Ah, acabou me acertando ainda. Ae! Ae! Explode! Porra, não explodiu! Hum, sei lá, hein! Hum, sei lá, hein! Me has engañado! Me caguei nos pantalones! Buena! Agora, por favor, arranca! Minha espalda, grenade, arma de funcção? Por que eu não pensei disso? Excelente sugestão, Pablo. Deixe-nos colocar em uso. Tá, e agora? Como é que faz isso? Arrmado e pronto. Kram, Zeus, David Lee Roth, alguém, ajuda-me! David Lee Roth! É o... É o B, né? É o B, né? Ihhh, sai pra lá. Sai pra lá. Toma tiro. Nossa mãe, não tá fazendo nada. Ai, meu maluco! Cara, não faz nada. Como é ruim atirar com essa mulher, cara. Não tem um jovem, não. Que mentira! Que mentira, gente! Não tem um jovem, não. Não tem um jovem, não. Não tem um jovem. Isso vai reduzir o valor da revista. E isso vai reduzir o valor da revista. Em verdade, isso deve ser o mais... ...Systems. Ahhh! Ahhh! Eu peguei seu jeito, ônso zero real! Aqui ele vem, as armas estão prontas e prontas. Ai, homem, caraca, cara! É isso, toma! Bate no meio, é isso. Muito perto, para o conforto. O que vai esclarecer a minha pintura? O que vai esclarecer? Vai, meu querido, vai! Ae, na cara! Onde que você vai bater? Ali, é isso. Não, no meio não! Ele muda, cara! Muito chato, isso! Flote como um pão. Flote como um pão. Flote como um pão. Ok, agora! Flote como um pão. Flote como um pão. Flote como um pão. Não tem um pão. Ah, meu Deus! Ah, vi! Por que que eu esqueço que ele sempre vai bater no meio? Caramba! O mais fácil sempre é! Wow! Ah, não! Caraca! Estou muito perto! Stopa isso! Escolha! Na verdade, esses vão ser os busses mais focados do mundo da escola. Eu espero que eles tenham o seu pão-pão-pão. Isso está sendo perigoso. Deixe-nos acabar com isso. Ah, filho. O que eu consigo me comentar, gente? Eu vou entrar, ferrou. Ai, meu Deus. Que voz chato, velho. O U.S. está atrapalhado. Continua a tentar. Não, não, não! Ups, olha que maluquice, cara. Está uma porrada, ó. Vabrito. Vai, estou indo para uma retata. Aí. Agora é X, X, X. Esmaga a botão. Tau, toma. Toma. Toma, mais um. Olha lá o botão, ó. Ah, tiramos o cara dali, cara. Nossa, mano. Ihuuu. Conseguimos. Conseguimos. Caraca. Difícil, velho. Tomei F. Beleza. Não tem problema. Ah, 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 ah. Conseguimos uma conquista. Vida. Aqui. Vida. Se você quiser com mais energia, Pablo pode recuperar a Iris. Ah, isso aqui é bom. Bom, não deu, né? Mas enfim, vamos continuando aqui. Olha, Pablo. É tão bonito aqui. Vamos aprender a aproveitar a jornada as muito quanto a jornada as a jornada. Às vezes, nós somos tão tentados para fazer o que nós temos que, que, como individuos, não tem tempo de relaxar, olhar para o que a natureza nos dá para nós cada dia. Meu Deus, olha os meus caros. Canis, lupus, wolf, color, gray. Over there. Olha como brincadeira, lindelante, divertida e divertida, divertida e divertida eles são. Não é que você se sente feliz de estar vivo, Pablo? Ok, Pablo. Vamos fazer um movimento agora. Eu estou feliz de ter uma chance de tomar um momento por nós mesmos. Isso é só suave, né, cara? Isso é ridículas. Minha super favorita. Vamos lá, para o 3 traço 1. Vamos embora. Eu não acredito, cara, que a moto está tomando sorvete, velho. Eu não acredito, sinceramente. Toma, seres. Seres do outro mundo. Seus moleques. Eu pensei que vocês seriam de alta tecnologia. Não tem um botão de paro, ou algo assim? Isso não vai custar o meu trabalho, certo? Nossa, tá vindo o negro do espaço agora, velho. Vamos lá. Crushing bomba. Nossa, vai jogar bomba. Sergote. Hum, esses são novos. Vamos ver como eles gostam de jogar. Olá, Jens! Sou o Pablo! Ajuda-me! De novo! Vamos lá! Strike! Agora vamos voltar pegando o resto, né? Vamos lá! Ah, passou alguns lá! Que loucura, velho! Que loucura é essa, seus malucos! Volta, Bablito! Bablito é um bumerangue da tia moto, cara! Muito bem! Conseguimos aqui mais uma parte de combate! Não, não, não! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acredito que esses objetos podem ser grandes ferrofatos, mas por alguma razão eles não estão indo fora. Piddy, eu gostaria de ver ferrofatos. Espero que eles tenham eles no Rally da Freedom. Minhas favoritas são as que fazem formas, como os pequenos. Vou bater lá. Eu não acho que eu sei esse tipo, Pablo. Talvez eles estiverem nos ferrofatos do seu famoso café. Eu espero que seja o Rally da Freedom. Coloque isso, Pablo. Que mentira, velho. Eu espero que você não se importe com a água, Pablo. Aqui nós vamos. Como é possível que estamos aqui no Rally da Freedom? Que mentira, velho. Nossa, mãe. Essas coisas são perigosas. Você deveria ser mais capaz de sair. Cuidado pelos carros. Cuidado pelos carros. Mas está bonito, cara. Que porra o seu lugar? Que porra! Que porra! Que porra! Morre! Que porra! Cuidado pelos carros? Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! E porra! A gente está aqui. Não todos trabalham para grandes armas. Ok? Grande armas, agentes, desfileiros como desfileiros? Não pensei sobre essa possibilidade, Pablo. Vou ficar mais ativo em minha busca agora. Obrigado. Bora vazar. É! É! Muito bem, né minha filha? Essas coisas são perigosas. Você deve estar mais consciente na próxima vez. Muito bem, pelo menos agora não está esquentando a bunda do Pablo. Olha, Pablo! O seu favorito está vindo! Não! Melodia! Não tem necessidade de agradecer, Pablo. Você está muito bem-vindo. Nós devemos ir para o nosso destino, Pablo. Antes que nós sofremos as consequências. Temos pouco tempo, hein? Não! Ai, conseguimos, maluco! Certo! Então... Podemos passar por o caminhão de sânduco? Não se preocupe, Pablo. Eu não vou parar por nada. Você pode countá-lo. Você acha que todos esses estilos podem ver a Rally da Freire de aqui, Pablo? Tênis! Eu sou um bravo! Eu pedi dinheiro emprestado todo o tempo! Rony, lançou! Agora eles estão nos brutais, hein, cara? Apocalipse Transcendent! Conquered! Meu Deus, um friendly! Absorbe! Ae, toma! Nossa! 188 de... Ah, 220, cara! É isso aí, isso que é combo! Nossa, conquista desbloqueado Penefolência da sequência Muito bem Agora de novo boliche, hein Joga o cara Fazer o boliche com os negros Agora voltando, Pablito Vem pro tio Divoc Olha, limpamos tudo dessa vez, hein Minha querida Ah, mas veio mais, né Vai que vai De novo, todos 46 execuções, 263 melhor de combo Ah, agora sim Ah, não he sufrido lo suficiente Eu sei, Pabllo Isso não é bom? Só que quando começa a ficar um pouco Temos de calhar no ar de novo Temos muito sorte, meu amigo Não é bem como Franky e Anete Haviam feito isso Mas uma festa de calhar É ainda melhor Que nenhuma festa de calhar Vamos usar o reino Vamos usar o reino de esto Pabllo Verdade? Você vai precisar de um barco maior Há tantos de eles Lindo para nos ver, Pabllo Talvez eles gostariam de seu autógrafo Ai, Deus meu Eles vão me culpar Vamos vazar aqui Aê Tchau, Denis Au, essa doeu, hein Mission accomplished É isso aí, galera Bom Conseguimos aqui Ó, conseguimos vários Asas aqui Muito bem E... Bom, galera É isso aí Que a gente tinha para mostrar para vocês Nesse vídeo Só vou upar aqui As técnicas de combate Corpo a corpo O que mais nós temos aqui? E vamos para a vida, né Que vida é importante Ah, falta um pouquinho É isso aí Bom Galera, muito obrigado Se você gostou Deixa o seu like Se não estiver inscrito no canal Se inscreva Para não perder Nenhuma das nossas aventuras É isso aí, galera Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.